Bom dia pra você que tá no trânsito, bom dia Glória, bom dia Lapa, bairro de Fátima, adjacências, vamos falar de amor meu povo, vem comigo. Com ela era amor, mas eu sei me enganei, não dei atenção e depois me estrepei, o amor é como um churros, é tão bom no primeiro pedaço, mas depois é um esforço danado, pra espremer o docinho do fundo, com ela era amor. Mas eu sei me enganei, não dei atenção e depois me estrepei, O amor é como um churros, é tão bom no primeiro pedaço, mas depois é um esforço danado, pra espremer o docinho do fundo. O amor é como um churros, é tão bom no primeiro pedaço, mas depois é um esforço danado, pra espremer o docinho do fundo. Com ela era amor.